Hahahaha Uma voz que perguntava Quem quer ver a desgraça? Até que chegou o dia Da triste fatalidade Três rapazes embriagados Vinha vindo da cidade Foi então que combinaram De quando escutar a voz Se é verdade o que tu diz Mostra a desgraça pra nós E sua voz apareceu Responderam sem temor Queremos ver a desgraça Seja ela como for Então a voz repetiu Fica em minha direção Logo que me encontrarem Estarei de informação Entraram de mato Atento Virou uma alma penada Que lhes dava explicação Alegre dando risada Suriu um buraco aqui Vão encontrar um tesouro Um caixote De um metro cheio De prata e de urto Os rapazes cavucaram Naquela grande alegria Encontraram aquelas joias Fizeram uma zombaria Depois os três Comentavam Fingindo grande amizade Isto nunca foi desgraça É a nossa felicidade Logo depois combinaram Um jeito de festejar Um foi buscar a bebida Pra depois comemorar Um dos dois que lá ficaram Matou o seu companheiro Pra depois matar o outro E ficar com o dinheiro O moço que foi na venda Vinha lindo pela estrada Quando passou na tugaia Foi morto a cacetada Aquele grande assassino Com a ideia completizada Morreu bebendo a cachaça Pelo outro envenenada Assim morreu todos três Pra completar a desgraça Mas a culpa da de tudo Foi a maldita cachaça Atena